Deve fazer milênios que ninguém sobe aqui em cima. Para com isso aí, caralho. Que porra é aquela? Para, 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 para. Mano, você vai ter que passar nas laterais aqui, ó. Nas bordas. Mãe, dá uma olhadinha pra ver se tá ficando bom aí as laterais aí, ó. Tá tudo mais ou menos já coberto já, tá ligado? Os cantinhos aí, porque a gente vai começar a pintar. O que que foi? Não devia ter passado massa lá? Não falta massa lá embaixo? Embaixo vai rodapé depois, mãe. Então, a mãe tá ficando doida já, Diogo. Tá, o que que acontece, galera? A gente tá... Mano, é reforma. Reforma, reforma. Vocês falaram, mano, que vocês queriam vídeo de reforma. Então eu tô trazendo vídeo de reforma, tá ligado, galera? A gente tá com a mão na massa. Tá literalmente todo mundo trabalhando, tá ligado? Eu e o Diogo, a gente tá preparando aqui o hall aqui. Porque vai ser pintado, né? Inclusive, mostra o teu cabelo pra mim aí, Diogo. Só pra dar uma olhadinha. Aqui, ó. Tá tudo branco, velho. Vai, coloca nesse canto aí. Porque é o seguinte, galera. A gente tem que cobrir essas madeiras aqui. Pra quando a gente passar o rolo, acabar não pintando as madeiras, tá ligado? Minha mãe já tá aqui pintando o quarto também. Ela já deu aqui uma de mão aqui. Eu não sei como é que tá o negócio aqui. Mas beleza, né? Isso é coisa da minha mãe. Hoje, aqui em casa, a gente tem uma presença ilustre também. Acho que o melhor mestre de obras de todos, né, Diogo? Sou eu. Não, não é você, caralho. O melhor mestre de obras que a gente tem aqui, quem que é? Senhor Maguila. Senhor Maguila, exatamente. Vamos ali embaixo ali pra eu mostrar pra vocês, galera. Olá, galera. Ali dentro ali, tá o Maguila, o meu pai. E acho que a minha mãe agora acabou de ser chamada ali, tá ligado? E Maguila, ele veio hoje pra ajudar meu pai a fazer as paradas aqui, tá ligado? Ó, aqui ó. O meu pai tá fazendo esse banheiro aqui, velho. Olha como que tá o banheiro, velho. Tá tudo... Os azulejos no chão. Olha o teto, velho. Olha o teto, mano. Quando eu falo pra vocês que a reforma vai ser grande, é porque vai ser grande, mano. Ó, ó. Tá de noite e a gente tá trabalhando aqui, tá ligado, velho? Corta ela aqui. Corta ela aqui. Não, eu pensei também. E aí, assim... Galera, só B.O. Só B.O., tá ligado? Aquela parte de cima ali, quem vai cuidar vai ser o Yujiro. E aqui a parte de baixo, quem tá cuidando por enquanto, tá sendo meu pai e minha mãe. O Maguila, ele tá ajudando todo mundo aqui, né não, Maguila? Como é que tá o negócio aí? Tá aí, tá indo. Tá indo? Apagarzinho, sempre vai. É, você tá ajudando aí ou não? Tô, tô atrapalhando. É, tô vendo, tô vendo. Tu tem que fazer os negócios lá em cima lá que eu te pedi, cara. Tô aqui pra aprender. Ah, tá pra aprender. Pra aprender. Pra aprender. Pra aprender. Meu pai que tá ensinando o Maguila, eu tô até vendo já, tá ligado? Galera, o que que acontece? O Maguila, ele vai preencher essa parte de baixo aqui, dessa parede aqui, de azulejo. É só a parte de baixo? Só. Só a parte de baixo, exatamente. Ó, aqui tem os outros azulejos aqui em cima, tá ligado? Tudo pra preencher essa parte de baixo aqui. Maguila, depois o teu objetivo é subir lá em cima lá e ligar aquela caixa d'água. Ligar a caixa d'água? É. Passa lá, não passa? Sim, passa, passa, passa. Paca a cabeça, o resto não passa. Véi, eu não consigo subir lá em cima, velho. Não vai ter como eu subir lá em cima, não, velho. Mas você não é homem? Aquele negócio tá bem assombrado lá em cima, velho. Ah, então? Não tem homem que fica lá em cima, não, velho. Você não é homem? Eu sou. Quem disse? Quem te enganou que você é homem? Eu sou homem, cara. Tá tirando, velho? Tá me tirando, velho? Vai, trabalha direito aí que eu quero ver essa parede. Não me enra, não. Eu sou teu patrão, velho. Eu também. Ah, e o cofrinho aqui, ó. O cofrinho aqui. E o cofrinho aqui. Trabalha direito aí que eu sou teu patrão hoje, tá ligado? Vamos que vamos. Aqui na obra aqui, eu sou teu patrão, Maguinho. Vamos que vamos. É, é. É, exatamente. Pagamento sai hoje. Pagamento sai hoje. Pagamento. Pagamento sai hoje. Vai, demora. Ai, que demora nada. Meu Deus, velho. Eu não vou subir lá em cima nem a pau. Nem que me pague, velho. Nem que me pague eu sumo lá em cima, velho. Pelo amor de Deus, velho. Essa é a mão que eu vou ter que subir lá em cima. Sim, vai. Despaixa, tu é o mais pequenininho de todos. Quer dizer, o mais magrinho de todos. Mãe, mas não tem como subir lá em cima assim, velho. Meu filho, tá aí a escada. A Maguila não ia segurar. Ah, galera. Sobrou pra mim essa cara. Essa bagaça sobrou pra mim. Segura a escada aqui, Maguila. Mas tá melhor. Eu só acho que eu posso... Oh, caramba. Tá bom. Vai, vai, vai. Segura esse troço aqui. Segura aqui, Diogo. Segura a lanterna aqui, velho. Vai. A gente até arrumou uma lanterna aqui, porque... Segura a câmera. Tá, eu tô segurando, né, velho? Não sei. Não, dá pro Diogo, né? Então o olho que você ia cá pra cá só vai cair, tá? É, tá. Me segura aí, velho. Me segura aí, velho. Segura aí que eu não sei o que eu vou achar aqui em cima aqui, pelo amor de Deus. Um chagarelo, um corpocodilo. É, exatamente. Bem improvável eu achar isso aí. Diogo, mostra a lanterna pra mim aqui, por favor. Olha lá, galera. Essa caixa d'água aqui que eu tenho que abrir, mas de que lado que fica a coisa? Tem que procurar a câmera. Ah, você não sabe de que lado que fica? Não, não. Meu Deus do céu, tá, velho. Segura esse troço aí, Maguila. Vai, rapaz, sobe logo. Ah, sobe logo, sobe logo. Sobe logo. Que? Ai, caralho. Para aí, velho. Tá machucando aí, porra. Nossa, que demônio, velho. Para, para com isso, mano. Segura aqui. Segura esse troço aqui, velho. Pelo amor de Deus. Tô segurando um derro, tá, velho. Tá, para, para. Olha lá, galera. Meu Deus do céu, velho. Tá tudo abandonado aqui, velho. Meu caramba, velho. Ó, tem um monte de fio aqui, velho. Para lá também tem um monte de coisa... Velho, meu Deus do céu, mano. Aqui é a caixa d'água que eu tenho que mexer. Para lá tem mais umas coisas abandonadas. É tudo... Velho, isso aqui tá tudo com a estaca pendurada aqui, velho. Mas é história, Maguila. Aqui, galera, ó. Por que que eu não posso pisar aqui, ó? Ó, ó. Não tem como, tá ligado? Não tem como eu colocar o pé aqui. Aqui em cima, aqui, nessas... Nessas traves aqui, vai... O que que ele me chamou? O que que ele me chamou? ET de Varginha. ET de Varginha. Nossa, meu Deus. O Maguila é muito retardado, velho. Gente, deixa eu apoiar... Eu vou ter que apoiar esse negócio aqui, velho. Tá bom, calma, caralho. Vai, você é? Velho, você vai derrubar essa escada e eu vou morrer, mano. Você vai ver. Você vai se culpar por eu morrer, cara. E? Peraí, galera. Deixa eu só apoiar. Você coloca o Jetta e o outro no meu nome. Ah, coloca tudo pro teu nome. Não, deixa o branco pro teu irmão e o Jetta aqui. É, tá bom. Eu dou tudo pra você. O que você quiser, eu dou pra você. E o cartão de crédito pode deixar meu nome também. Aí, tá vendo, galera? E a carteira. A carteira. Eu dou tudo, tudo o que você quiser. Tá cheio de barata aqui em cima, seus demônios. Como é que eu vou comer barata, cara? Deve ter rata aqui também, cara. Galera, meu caralho, velho. Mano, não vai ter. Eu vou ter que subir com a perna esquerda aqui, velho. Galera, o que eu tenho que fazer, mano? Eu tenho que colocar o pé em cima da viga. Tem uma viga aqui, ó. Uma viga de... O que você tá olhando, mãe? Vai ser um filme. Vai, vai ser um filme, vai, mano. Não é você que tá subindo aqui? Vai, meu filho, vai. Ai, caralho. Vai, que coisa ilusante. Vai cair tudo aqui, velho. Pelo amor de Deus, galera. Eu vou subir, não. Não, você vai conseguir subir também, Diogo? Vai subir ou não? Não, eu não vou subir, não. Pera que ir, tá louco, velho. Olha o tanto de bosta que tem aqui, Diogo. Olha pra lá, velho. Olha, ó. Barata no chão ali, tá ligado ali, ó. Tem duas baratas... Duas ou três? Três baratas mortas ali, ó. Olha lá, galera. Três baratas mortas no chão ali. É, no teto, no caso, né? Que aqui é o teto, no caso, né? E lá pro fundo, lá, velho. Que porra é aquela no telhado ali, velho? Que que é aquilo lá no telhado? Olha lá, galera. Aqueles negócios amarelos lá, velho. Mano, eu não sei que porra... É o bolo da caquinha. Ah, é caquinha, é caquinha, velho. Mano, olha que loucura. Tem iluminação aqui, velho. Onde é que liga essa luz aqui, velho? A fiação tá aqui. Isso aqui é a lanterna, velho. Segura a lanterna aí pra nós, hein. Isso aí que é o cabo. Ah, tem uma tomada ali em cima, velho. Aonde? Ali, ali em cima, ali, branca, ali, ó. Ali, ó. Uma tomada... Ah, não, meu negócio de luz, negócio de luz. E tem outra onda final lá, ó. Galera, o que que acontece? Eu tô em cima da viga, daqui. Se não, eu vou cair, velho. Pelo amor de Deus. O que que eu vou fazer? Eu vou arrumar a... O desgraça, eu vou ter que arrumar aqui a torneira da caixa d'água que tá fechada, tá ligado, galera? Mas desse lado aqui não tem torneira nenhuma, velho. Deixa eu ver se por esse lado aqui tem alguma coisa. Pera aí, galera. Ai, cara, hein. Deixa eu ver pra cá. Pra cá também não tem nada, velho. Colocando o pé aqui, velho. Pra cá também não tem nada. Onde é que é? Não é aqui, né? Não, não é aqui. Véi, não tem nada pra cá, velho. Para com isso, caralho! Pai! Meu pai tá aqui, velho. É retardado mesmo, né, velho? Que é que o meu carro... Tá vendo, galera? Vocês tão vendo como é que o... 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 Ai, caralho! Uma barata aqui, velho! Dá risada, dá risada. Dá risada à vontade. Véi, vou ter que dar ré. Por aqui não tem como. Por aqui... Não tem como, velho. Ô... A... O bagulho deve ser do lado de lá, tá ligado? A mangueira deve ser do lado de lá. Cuidado com a lanterna aí. É, fã do olho. Ai, viado! Ilumina pra lá, por favor. Ilumina pra lá que eu preciso passar pra lá. Ai, que eu vou ter que colocar o pé aqui em cima, aqui, velho. Passar pra cá, velho. É, eu vou cair aqui, mano. Não vai ter como. Galera, eu vou ter que passar em cima dessas madeiras aqui, porque aqui, ó... Vamos, cara, vamos! Calma aí, só segura aí pra mim, aí, velho. É, vai botar um pé aqui. É, não tem como, cara. Ai, caralho. Velho, segura a câmera pra mim. Pera aí. Tô só no... Ui! Maguila, segura o meu irmão aí, caralho! Segura uma cadeira, hein? Uma cadeira, hein? É, uma cadeira isso aí, né? Uma cadeira, é. Uma escrada. Ai, escrada. Vamos, amor. Vamos, cara. Ai. Passei, passei. Sujou tudo que eu falo aqui. Ó, galera, consegui passar pro lado de cá, tá ligado? Tem uma. Tem uma só. Nossa, velho, aí tá tudo... Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, galera. Tá tudo cheio de aranha, tudo cheio de teio de aranha. Deve fazer milênios que ninguém sobe aqui em cima. Para que você... Ih, caralho. Que porra é aquela? Para, 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 para. Para, para, para. Pera aí, pera aí que eu encontrei um negócio aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Caralho, tem uns negócios aqui em cima aqui, Diogo. E aí, sai fora. Que porra é essa, velho? É barata. Ô, tem vela. Tem vela aqui em cima, aqui, mãe. Ô, mãe. Mãe. Ô, pai. Cadê o pai, velho? Já tem umas... Eu não tô... Eu tô falando sério, velho. Tem umas velas aqui em cima aqui, mano. Umas velas e umas correntes. Ô, maio, vamos lá então, maio. Não, eu tô falando sério, caralho. Ô, Diogo. Ô, maio, eu tô falando sério. Juro pela alma da minha mãe. Juro pela alma... Tem uns negócios aqui, juro por Deus. Ai, caralho, velho. Que porra é essa, velho? Não é ouro, caralho. É... Galera, o que que é isso aqui, velho? O que que é isso aqui, mano? Será que isso aqui é alguma oferenda? Alguma coisa aqui, velho? Olha aqui, galera. Galera. Que porra é essa, mano? Eu não vou tocar nisso aqui mais nem a pau. Olha isso aqui, galera. Tem uma corrente. Várias cores. Um pingentinho aqui. Mais uma corrente. Duas velas. Que já estão... Parece que já foram acesas. Essa daqui tá aqui. Mano, eu não faço ideia quanto tempo que isso aqui tá aqui, mas... Aqui é a mangueira. Aqui, ó. Essa deve ser a torneira que eu preciso, tá ligado? Ô, mãe! Ô, Diogo, chama a mãe lá. Corre lá, chama a mãe lá. A mãe! Vê se ela tá lá fora. Vê se ela tá lá. Vê... Ô, pai! Pai! Caralho, na hora que eu preciso, todo mundo some, né, velho? Eu encontrei a torneira aqui, pai! A torneira é a torneira. Mas não é só isso, pai. Eu achei outros bagulho aqui, pai. Lairo, o que que é isso aqui, velho? Ah, tem um pingente aqui, mano. Pingente extra, velho. Olha isso aqui, velho. Tem um pingente... Parece... Mano, eu não sei... O que que é isso aqui, velho? Parece um... Deixa eu ver. Olha aqui, Maguila. Pera aí. Eu vou pegar aqui pra te mostrar. Nossa, velho. Pera aí, Maguila, pera aí. Tá vendo? É um cordão, tá ligado? É. E tem mais outra coisa ali, velho. Tem umas velas ali também. É verdade? É verdade, não tô zoando não, porra. É verdade? É corrente? É verdade, é verdade? Pega aí, eu vou pegar o tio. Pera aí, pera aí, pera aí. Tá muito longe, não pega ainda. Não pega. Aqui tem umas velas aqui também, cara. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ali, ó. Aqui, ó. Do lado, velho. Tá vendo, velho? Tá vendo como não é zoeira, caralho? Acho que eu tô brincando, porra. Não é brincadeira, velho. Tem mais outras coisas aqui também, ó. Aqui, ó. Mais uma vela aqui também. Olha aí. Olha lá, tio. Eita, porra. E aí? É brincadeira ou não é brincadeira? Tu acha que é brincadeira? É, tá. E aí? Certo, certo. Tá aí, aí. Isso aí não. Não há como que fizeram pra você. Pra você arrumar 10 mulheres por dia. Maguila, isso aqui não se brinca, velho. Isso aqui não se brinca, velho. Mas é verdade? É verdade, é. Leva pra baixo sim, velho. Não vou deixar aqui em cima, não. Eu não vou pegar nisso aqui, não, velho. Pega aqui, ó. Pega tudo? Não, já peguei. Já peguei. Tu tem medo dessas coisas? Eu já tô morrendo. E se eu morrer? Não sei, velho. Não, mas eu já sabe. Pega aqui. Pega aí. Leve isso aqui pra baixo aqui, pô. Mostra pra minha mãe. Diogo, pega aí, velho. Agora eu já peguei também. Pega aí. Tem mais aqui, Maguila. Tem as correntes aqui, ó. De quem será que é isso aí, velho? Será que é do antigo dono? Ah, certo, né, Diogo. Sai, por favor. Diogo, pega isso aí, velho. Joga no chão, joga no chão, Maguila. Pega aí a vela aí também. Será que é do antigo dono isso aí, velho? É. Pô, pode ser que a barra de energia ia acender pra ver o que tinha na casa. Ah, ia deixar duas correntes aí, né? Ah, não sabe. Pra que que ia acender as duas correntes? Será que não tem dinheiro dentro dessa caixa aí, não? Deixa eu ver. Não é duvidar? Não, só tem água aqui dentro, aqui, velho. Só tem água. Eu achei aqui a torneira aqui, velho. Vou abrir a mangueira aqui. Mano, eu vou embora dessa porra aqui agora, tá ligado, galera? Aí. Tá passando água! Ó o barulho, galera. Tá passando água já. Era isso aqui que tava fechado, tá ligado? Ó o barulho da água nos canos, galera. A água tá percorrendo todos esses canos aí, tá ligado? Eu não vou ficar aqui em cima nem a pau, velho. Eu vou embora daqui, velho. Cê é louco, mano. Tinha um negócio aqui oferendo essas coisas em cima do sol, tô na minha casa, velho. Cês tão malucos, velho. Cês tão malucos, velho. Cês tão malucos, mano. É brincadeira comigo, velho. É brincadeira um negócio desse comigo. Só pode, velho. Só pode ser brincadeira, tá ligado? Me ajuda a descer aqui, velho. Sério mesmo. Sério mesmo, que eu tô meio passando mal aqui em cima já, velho. Vai, é assim. Eu não tô de brincadeira, não, velho. Pega a lanterna aí, velho. Pega os negócios aí. Pega aí, pega aí, baguinho. Vai que eu tô passando mal, velho. Tô meio... meio tonto. Segure aí. Vamos pra baixo esse negocinho. Segura aqui. Que que deu? Vamos, vamos, vamos. Posso descer, pai? Vem, vem, vem. Vem. Meu Deus do céu, velho. Parece que tá inundando lá embaixo. Vê se tá inundando aí. Tá fechando? Não, aqui não. Lá embaixo. Lá embaixo? É. Posso descer, pai? Não. Como não, velho? Não vou ficar mais aqui em cima. Tô passando mal, velho. Tá passando água aqui, velho. Eu não quero mais ficar aqui, pai. Sério mesmo. Deixa eu sair daqui, pai. Fechado. Ô, pai? Posso descer ou não? Eu não vou mais ficar aqui em cima, não. Desce, desce. Posso descer? Desce. Desligo? Desligo. Ah, velho. Tá uma lanterna aqui. Espera aí, Maguí. Espera aí. Tá o rosto por aí em cima. Agora ele tá comido. Ele tá quase morrendo de caganeira lá em cima. E agora ele tá passando mal. Entendeu? E o rapaz tá passando mal. Tá pronto pra ser o fio de caderno. Claro, claro. Você não tá, velho. Não. Deixa eu descer, pai. Já fechei, já. Já desliguei a água. Já desliguei a água, já. Pode ser? Desce, desce. Pode ser? É, não vou ficar aqui em cima, não, velho. Tô passando mal. Sério, mano. Vou parar de gravar esse negócio aqui. Eu já tô até passando mal. Eu já tô até passando mal.